Pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Domingo a tira, me pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Quando vão crescendo, vão com o chão, quando vão crescendo, vão crescer pé, não precisa pescar de um sol, nas suas horas cheias de atareca. Pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Pescarinha, lavou eu de caniça e salva, maré pagina, fico na areia, porque na areia dá mais peste que no mar. Música Música Música